Chegamos aqui galera, tá ligado? O Alex, o Itaú e o Kaique aqui junto Então agora eu vou atrás do cara que é o funcionário do supermercado, tá ligado? Porque ele vai mostrar pra mim o lugar que vai ser, tudo, os bagulho Só que tá quase fechando Calma Kaique, calma, que não, você vai entrar, vai ter comida pra caralho Não, mas eu tô com fome Calma, calma Tô com fome Pô, o supermercado fecha às 10 horas Daí agora só faltam 10 minutos Então vai dar tempo de boa Vai passar por aqui, galera Vai entrar pela entrada mesmo ali do mercado, tá ligado? Quero só ver, véi Vem Kaique, vem galera, vem Nós estamos aqui no mercado agora, galera A gente tem os últimos clientes aqui, tá ligado? Agora eu vou arrumar o cara que... funcionário daqui Que sabe o lugar que a gente vai poder ficar, mano Eu tô muito em choque A gente vai esperar fechar o mercado Eu não contei ainda pra vocês, né? Não E vamos fazer uma zoeira aqui dentro, mano Você topa, Alex? Não vai, cara É, pessoal, isso que ela ganha, cadinha roscada, calma aí É? Não sei, Alex Você só não pode rir a hora que a gente estiver escondido, tá ligado? Chega aí, chega aí, chega aí Kaique, não mexe em nada ainda, por favor, Kaique Pra não dar suspeita, cara Vou procurar o cara que eu conheço daqui, galera Ele é mó fanzão meu, tá ligado? Aqui, fecha aqui, olha Tá fechado já Mas eu tenho alguns clientes ainda Não, pode ficar à vontade Beleza Vocês são youtubers, né? Aham O que? Eu quero ficar aqui não, mano Por que, Kaique? Os caras pegam a manha aqui, né? Tá fudido Mas isso, isso é tudo por mim Não vai acontecer nada com vocês É tudo com a responsa minha Conversante Você vai comer o dobro Por que, Kaique? Tá com medo? Vai ser tonto, mano Cadê o cara? Ô, cara Já estoca a gente Acho que já é os últimos clientes aí, já, né? Suave, mano Suave, mano Beleza Então, como é que vai ser o esquema aí? Ó, cara Mas certeza que não vai ser já pra mim? Não Não O seu rosto não vai mostrar Não vou falar que é você no vídeo, entendeu? É mesmo É porque é um lugar que eu durmo ali, cara Se os caras descobrir Eles vão mandar eu ir embora, velho Não, isso é treta Isso já vai ter uma treta, entendeu? Deu comigo Mas com você Vão ficar de boa, mano Então demorou, então Vou lá mostrar lá Vambora lá Mas esses caras aí Que tá de azul É o quê? Não, os caras daqui da Do shopping aqui Mas de boa, tá? Eles não vão me desconfiar, não? Não, vão nada Pra eles vai estar trabalhando Vamos lá Vou falar Vou mostrar a maionese pra vocês Pô, mas depois que fecha aqui Fica quem tanto aqui? Fica ninguém mais? Os caras acompanham só da câmera Só tem segurança Mas eles só vêm aqui Se eles vêm algumas coisas, mano Ah, não, com certeza Eles vão vir, né? Mais uns meia hora Os caras vão ficar guardando as coisas ainda Repondo a mercadoria E depois já era Depois de ter mais ninguém Nem fala pra ninguém Não, não Se eu falar, você é louco Se eu falar, os caras me mandam embora Eu nem posso falar, não Não, porque pra mim Já vai dar um B.O. do caralho É, mas então Aí você segura o B.O. Não suspeita, caralho Fica olhando Não, pera aí, ó Deixa eu ver se não tem ninguém Olha aqui Pô, aqui o povo, cara Aqui Ele veio fingir que vai mostrar Alguma coisa pra mim Mas ele sabe um lugar Que a gente pode ficar Vê, vê, vê se não tem ninguém Olha aí, ó Olha ali, tá aí Cara de azul ali, mano Espera ele passar, caralho Chega aí Pera aí, pera aí Esconde, esconde, esconde Finge aí que tá pegando Alguma mercadoria pra mim Eu fico apontando assim Aí, ó, né Olha os tambores Suar Tem ninguém de boa? Suar Ó, tem um cara lá atrás Então, o cara tá com o radinho, mano Pera aí, pera aí Não, é meio treta Espera um pouco Vem pra cá Ele vai sair Ele vai sair Se esconde Eu tô com o coração na mão, mano Vai dar um B.O.s aí, não vai, mano? É, os caras vão passar ali Já era Não vai dar um B.O. Ah, se descobrir Vou mandar eu embora, velho Tô com medo Sorte com o maluco Que é meu fã, velho Pra fazer esse bagulho pra mim Eu sou fã, velho Mas vai cair a casa pra mim Mas você trabalha do que aqui? Eu trabalho de estoquista aqui, cara É, mano Mas espera aí Os caras vão passar o carrinho pra lá É a hora, hein Aí a gente entra rapidinho Mas me mostra aqui de longe Tá vendo ali, ó Atrás dos copos ali Eu durmo ali dentro ali, ó Então Vamos ali pra vocês verem, ó Vamos, vamos Já era Peraí, peraí O carinha do radinho saiu É, cara Tem um cara ali olhando ali Peraí, mano Peraí, mano Olha lá, ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Ele foi pra lá Vai, 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 mano Mas mostra certinho Como é que é Vê aí Aqui, ó Peraí Agora, agora Não tem ninguém Vem, vem Entra aqui Ah, Alex Chega, Alex Vem, cair Vem, cair Vem, cair Não vem, Alex Não, vou descober e veja, mano Vem logo É que você vai aqui, mano Pronto Aí, ó Não, mas não fica aqui no meio Que dá pra ver Fica aqui, ó Daí dá pra vocês saírem agora? Dá, dá Agora eu vou sair Vou voltar a trabalhar normal, cara Qualquer coisa vocês nem fazem Vocês entraram aqui sozinhos Não, suave, vou falar Certeza mesmo? De boa Beleza, então Então você fora Depois você me dá aquele autógrafo lá Suave, mano E depois dá aquele like no vídeo, hein Que eu tô arriscando aqui, cara Mas tampa a minha cara, pelo amor de Deus Alô Come tudo aí Cara, firmeza Quem, Alex? O maluquinho Por quê? Colocou a like dentro Carrique, abaixa Abaixa, Alex Olha, Alex Puta que pariu O bagulho Vai pra cá, Alex Não pisa nesses bagulhos Ele tá fazendo barulho Puta que arregui Ô, mano Que desgraçado Para, carrique A mãe sabe disso? Vai saber depois do vídeo E o Zeque? Passando, gente Pra cá Gente, tá aqui Debaixo aqui uns pallets Tá ligado? E tem uns repositores ali, mano Mas vai ficar bem quieto aqui, velho Já, já apaga as luzes Eu acho Sei lá Não é, velho? O que você vai comer pra caralho, rapaz? Olha, mano O bicho tá cagando Tá vendo? Tá vendo que vai vir polícia aí de novo Isso vai Isso é certeza Eu vou pôr a cama aqui no chão Pra ver se veio alguma coisa aí, galera Deixa eu mudar pra ver, velho Puta, mano Esse bagulho que eu tô fazendo, mano É muito arriscado pra caralho, velho Mano, deixa eu sair daqui, mano Só eu vou ficar uma cozinha, velho Não deixa ela aqui Tá esperando a gente pra ir embora Não vai acontecer nada Vai acontecer sim Vai chamar, vai retirar a gente E quem que vai ser o responsável vai ser eu Pensei que o cara ia ser o mais feliz daqui com o negócio Que vai ter um monte de coisa pra... Pensei que você ia ser o mais felizardo da turma, Henrique Por comer a vantagem ali depois Eu vou vazar daqui, velho Gente, vai esperar tudo Eu não sei o tempo, mano Esqueci de perguntar pro cara Então, ó, Alex Deixa a mochila ali no canto, beleza? Então, ó A mulher deu o sinal e tal E os caras estavam com os pallets ali, mano Parece que não tem mais ninguém, velho Mas se tiver também a missão já tá cumprida, velho Como que nós ficou aqui dentro? Que pegar? Ah, ó, Kaique O Kaique tá em bom Kaique, olha aqui Eu tô suando, mano Não, Kaique, pera aí Tudo vai ser responsabilidade minha, Kaique Pode ficar tranquilo, cara Mas se a mãe reclamar com nós, mano Vai ser preso, velho Ô, Kaique O que acontecer eu tô... Eu tô por dentro de tudo Fica tranquilo, cara Mas pode comer as coisas? Ah, cara, você quer, claro Agora nós vamos sair Porque eu acho que não tem mais ninguém Deixa eu ver aí Fica vocês dois aí Não pisa nesses negócios que tá fazendo barulho Eu tô pegulhando Hã? Posso acender um cigarro? Não, é melhor não, mano Pera aí, pera aí, pera aí Caralho, espagaram as luzes só do fundo, mano Daí dá a impressão que tem gente, hein Não, caralho Fica ruim Eu não mandei ainda Acho que tá, galera De boa, mano Não acredito que eu fiz isso Puta que pariu Muito hardcore, mano Tô com o co na mão Um desgraçado assim Sem barulho Passa pra cá Passa pra cá Pô, a gente vai sair Tenta não gritar muito, viu A gente vai fazer uma zoeira Mas sem gritar Beleza? Eu tô com medo, velho Tô com medo, velho Tô com medo, mano Eu tô com o co na mão de tudo, galera Vai pelos cantos É tudo meu aqui agora, mano? Vem aqui, velho Vem pros cantos Nossa, meu irmão Eu acho que tem câmera Não sei, velho Claro que tem câmera, né? Qual mercado você tem? Você fica na onde, cara? Não sei, Kaique Eu não sei Vamos aproveitar, cara Enquanto não tem ninguém Vamos zoar aí, cara Vamos pegar um carrinho Não, Kaique Sai daí Vem aqui Vem aqui Espera aí, Kaique Vamos pegar esse carrinho aqui, mano Tira essas caixas, velho Ai, tá com o piso, mano Sem marinho, sem marinho Põe aí no chão, velho Meu povo, velho Como é isso, galera? Olha ele aqui Olha ele aqui Vamos pegar a fralda Pega alguma coisa pra comer, cara Faz gacho, caralho Vamos zoar Pega alguma coisa pra lá comer, cara Pegar Pera aí, filho, esse short, Kaique Quero fazer uma zoeirinha aqui Filma dali, Kaique Filma daqui, mano Olha, filma daqui Você colocou bagulho em mim, cara Senta aí, Kaique Vamos, vamos, vamos Pegar algumas coisas aqui, mano Vamos pegar os pacotes aqui Vamos pegar, vamos pegar o... Ali, ó Ali na frente, aí Ai, Kaique, tá aí O Alex tá gritando, velho O quê? Fazer churrasco Fazer churrasco Não, Alex Não dá, caralho Fazer churrasco Fazer churrasco Fazer churrasco Mas tipo Vai... Vai... Expor algum de incêndio Tá ligado? Tem que procurar... Pinga Azul agora, tá ligado? Puta, mano Ninguém viu ainda, mano Vamos ver se tem Pinga Azul Cadê Pinga Azul, mano? Tomar umas cove aqui, caralho Quer beber? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Coisa, papai Vamos ver se não acha uma geladinha pra noite Ô, Kaique Ô, Kaique, mano Vamo aqui, ó, Kaique Fica aí bebendo aí Olhando as coisas, velho Que vai Eu acho que tem um leite aqui, mano Vai fazer susto Cadê o Alex, caralho? É muito grande aqui, galera Puta, epa Quem que come leitininho, mano? Deixa aí, Alex, caralho Vamo procurar uns bagulho daora, mano Vamo com eleitininho, mano Vamo, Alex Vamo Olha ali O que? O que? É... Vai lá no carrinho fazer o seu sucrido Corre, Kaique Não deixa cair, não Dá um gole aí, mano Pô, não deu B.O. ainda, Alex Dá tempo de zoar, mano Não sei se vai dar B.O. Mas lembrando aqui de uma coisa Você escutou esse bagulho? É o Kaique, caralho O Kaique, não deixa derramar, não, mano Vamo fazer zoeira, não Lembrando aqui, galera Que eu sei que vai dar treta esse negócio Porque o vídeo vai visualizar Vai chegar alguém em mim Por isso que eu quero fazer o bagulho certo, mano Não vandalismo Que saindo quebrando tudo, tá ligado? Só quero comer Salame, salame, salame Cadê o salame? Vai lá Ó, daí tipo Tudo que eu pegar Eu vou pagar Fazer de pagar, entendeu, mano? Que é muito vacilo se eu não pagar Entendeu? Que tá aí é como um roubo Um frio na barriga Que eu não consigo comer nada, mano Eu só tô zoando aqui mesmo, dentro Tá aqui, ó Tá aqui, ó O salame aqui, caralho O salame tá aqui, ó Tem, ó Aí o mercadão tenda Arrumar uns bagulho aí de pinga azul aqui pra vender, mano Não tem pinga azul Eu não bebo ou outra coisa? Vamos sentar aqui um pouco, cara Hã? Senta aqui Só pra nem olhar pra cima, não A gente tá as câmeras Que já viu nós, eu acho Não é possível, velho Né, Alex? Hã? 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 Mas fiz a minha vida, caralho É, né, mu? Cadê o salgadinho, cara? Cadê o salgadinho, cara? Cadê um carrinho ali pra lá? Fiz a noite de laranja Hã? Hã? Vem, 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 Alex Pera aí que eu tô com um pouco Ih, como eles devem sair daqui Que foia Não, ué Pera aí Que foia que eu sempre quis É? É É Então usa, Dek A fragança Como é que abre essa porra? Põe aí dentro, vamo, cara As ideias da Dek O negócio é o seguinte Acho que a gente já aprontou pra caralho aqui, tá ligado? Acho que ninguém apareceu ainda, eu não sei Tem muitas câmeras ali, eu vi umas câmeras Mas eu também vi Acho que deve ter visto nós, mano Eu também que deve ter visto Então o que que a gente vai fazer, mano? Eu vou tentar ligar pro 190 pra vir, tá ligado? Porque pra abrir, mano Eu não sei como fazer pra alguém vir aqui mexer com nós Que ligar pro 190 o quê? Cê é louco? Mas fala que a gente ficou preso aqui, mano É algo assim Isso e tá louco, os caralhinhos prendem nós Olha na câmera Que prendem nós, cara Vai ter que vazar daqui escondido, caralho Não tem como, Caíque Tá tudo fechado, cara Não, mete o pé nas portas Bebe, cara Bebe tudo aí, Alec Vamo indo Eu mete o pé nas portas Eu irei pagar tudo, Alec Ah, galera Tem que pagar, Alec Cê tá doido, cara? Quer ser preso? Se abusar, até ainda vai, né? Vamo ver onde tá o Caíque Onde tem cigarro? Cigarro, caralho Cigarro, caralho É mesmo, moleque Cigarro Acho que fica na frente, mano Fica lá na frente Vamo lá, vamo lá Pegar um cigarro, caralho Olha o Caíque, velho Olha o Caíque Olha lá, Alec Cigarro, caralho Come, Alex, caralho Não vai esconder nada, caralho Porque eu vou pagar Que que é isso, velho? Que que é isso aí, Caíque? Nutella Vamo, galera Pega esses dois potes Fica aí Mas vai procurar ali cigarro pro Alex, cara Eu vou pegar o de papo, ele que é caro Ele quer pegar os mais caros, mano Vai foder, velho Tomar um energético aqui, mano Pegar vodka lá, velho Pegar vodka Vodka energética Olha a bagunça que a Caíque fez, velho Não quero nem ver, velho Aqui, Alec Segura aqui Consegue Você pode fazer uma bebida só? É Hein, põe aí, Alec Põe Meu, que negócio de beber Vai ficar dando ideia em mim Que eu vou pegar a tocaninha E já vou ir lá nos cachos Tá louco? Essas fitas aí não, mano Nossa, tio Sai, 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 sai Nossa Machucou? Quieto, quieto, quieto Não grita não, cara Ali o cigarro, Alex Ali, ó Vamo ali Só que o cigarro, o cigarro tá fechado, caralho Não, se quebrar vai fazer barulho, né? Tá doido, mano? Vai quebrando? Nossa, a parte que o Alex não é querida Tá fechado agora, cara É que eles pegam a chave, né, mano? Vai carregar isso aqui? Vai ficar sem... Vai ficar sem cigarro, né? Beleza Ai, nomezinho Fala, Alex Deixa a garrafa aí no chão, caralho Para de rir, Alex Fica quieto Pode deixar que eu vou falar com o cara Ô, irmão A gente... A gente ficou fechado aqui, mano Você tá pensando que aqui é o quê? A gente ficou fechado aqui, mano Fica quieto, Kai Fica quieto, vem aqui Eu vou chamar a polícia, rapaz Ele é meu irmão, ele é meu irmão Pode ficar sossegado Vamos pra fora agora É que a gente ficou trancado aqui no mercado Ficou trancado, é? Quero vocês lá fora Não, a gente tá procurando a saída mesmo, por favor Então vambora Por favor, irmão, que me solta Ele que me chamou Não, pode soltar ele, é meu irmão Eu levo ele Eu levo ele Não vai soltar Não, não põe a mão ali Não, vambora Ô, Alex, fique de boa Central, tá QP? Ficou de boa, Alex Ficou de boa Ó, peguei três moleques aqui fazendo arruaça aqui Vocês tão pensando que aqui é o quê? Tá pensando aqui com a palhaçada, rapaz? É que a gente ficou fechado mesmo, mano Ó, tem um... Ô, moço Moço Tem um carrinho aqui nosso Aqui, aí eu vou pagar o que eu peguei E essa bagunça que vocês fizeram aqui? Não, não Pode deixar que eu vou pagar tudo que a gente pegou aí, cara Eu não quero nada de ruim, não, entendeu? Não vou soltar, não Ele é meu irmão Ele é de menor, mano Pode assustar ele Então você ainda usa um de menor pra fazer essa palhaçada, rapaz? A gente ficou fechado, eu não quis fazer isso Desculpa E por que essa zona que tá no supermercado? A gente tá só... Vambora Eu falei pros seus olhos que não ia dar certo Ô, Clec, a gente nem sabia isso, cara Vai fora Vai fora os três daqui Não, mas eu quero... Só os três daqui Mas eu quero... Só os três daqui Vem aqui Como é que passa aqui, mano? Se vira Não entrou, sai Fica quento, cadê as coisas? Volta aqui Volta aqui que eu vou chamar a polícia Volta aqui que eu vou chamar a polícia Não, mas eu falei que eu vou pagar as coisas Não vai pagar nada, assim Volta aqui que eu vou chamar a polícia Eu vou pagar, eu vou acertar tudo ali Central, tá aqui a pé? Tá com o TRU aqui, ó Encosta aqui, encosta aqui Vem aqui Vem aqui Fica quieto, cara Deixa, fica aí É que eu tô com medo da minha mãe Agora você tem medo, né? Eu quero a polícia aqui Chama a polícia aqui Vem aqui Vocês são da onde? Da onde vocês são? Daqui mesmo Daqui da onde? Não, a gente mora ali no centro Ah, no centro? Centro o que? Fica calmo Solta ele, por favor, né? A gente vai ficar chorando Deixa ele chorar, não tem problema Cadê sua mãe? Cadê seus pais? Não, a gente tá com os pais aí na outra casa Mas seus pais tão aonde? Não, se puder a gente pode vir Vocês tão... que palhaçada é essa aqui? Ainda em alguns anos de menor pra fazer um negócio desse, rapaz? Eu não acredito que a gente tá bem lá, esse que é o problema É?